O que que você acha do caso do Gabriel Monteiro? Cara, o Gabriel... Vamos lá. Me fudeu. Vou apanhar pra caralho, o cara tem 15 mil anos. Não, 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 eu quero saber tua opinião. Eu converso com ele. Eu não entendo porra nenhuma, eu só sei que é polêmico, então... Ele é o maior... Vamos lá, conheço com ele já, uma vez? Eu não conheço o Gabriel Monteiro, conheço da internet. Gaguejo. Vamos lá, ele é o vereador... Ex, o E ainda é. Ele é ex-vereador, ele é o vereador que eu gostaria de ter. O cara passa o dia inteiro visitando um UPA que não tá funcionando. Pegando um médico preguiçoso dormindo, que deveria estar atendendo a população. Eu gostaria que todos os vereadores do Rio de Janeiro fizessem um quinto do que ele faz. Ele visitou um depósito de carro da prefeitura, onde os carros eram furtados dentro da prefeitura. Então, quem dera que todos os vereadores fizessem a mesma coisa que o Gabriel Monteiro. Vamos lá, eu falei bem, né? No entanto, algumas vezes ele visitava uma UPA. E pegava um médico dormindo. E, em vez de denunciar, ele esculachava o médico. Aí, tá cheio de remela no olho! Eu acho isso coisa de moleque. A gente não esculacha nem bandido em favela. A gente algema e leva pra cadeia. Então, eu achava aquilo meio garotice dele, sabe? Exercia um excesso pra poder justamente ter... Mas toda vez que ele fazia uma garotice dessa, ele tinha 3 milhões de visualizações no YouTube invadindo a UPA. 3 milhões de visualizações. E eu conversava com as pessoas nas ruas e os caras diziam pra mim, Pô, eu fui na UPA ontem e não tinha médico nenhum acordado, né? Então, o Gabriel Monteiro me representa, é meu herói, sabe? Mas, ele se perde. Ele se perde, tá? Eu converso com ele de bate-papo... Ele é um ex-PM. Ele é ex-PM. Você conhece o Gabriel Monteiro, Pô? Ele é ex-PM, ex-PM. Não, acho que não. É um bombadinho fortinho, tá? É o que se fala com a língua presa. Você vê a cara dele? Eu nunca vi... Eu nunca vi bola... Eu nunca vi a Globo fazer com alguém o que ela fez com o Gabriel Monteiro. A Globo... É... Recebe denúncias de mulheres que foram assediadas pelo Gabriel Monteiro. Importunadas e assediadas e tal. Esse moleque. É... Ah, tô ligado, Pô. Ele é famoso, ele é famoso. E aí, Carioca, a Globo recebe... A Globo entrevista duas mulheres. Que não foram à delegacia. As mulheres não tinham comparecido à sede policial. Não existia inquérito policial. E a Globo tira o depoimento dessas mulheres fantástico à noite. Gabriel Monteiro mercediou, me humilhou, não sei o quê, tal, tal. Mas deram o depoimento só pra Globo. Esquisito. A delegacia não foi. Eu trabalhei na Globo sete anos, a gente nunca fez isso. A gente só entrevista alguém depois que existe o inquérito policial. Depois que a pessoa vai na delegacia. O Gabriel Monteiro foi diferente, sabe? E o Gabriel Monteiro foi... A Globo foi lá, colocou. Aí depois, uma vítima do Gabriel Monteiro, homem, alega que o Gabriel Monteiro teria tocado no pênis dele e tal. E o repórter da Globo... Que absurdo, né? A Globo nunca defendeu esses valores e tal, não sei o quê. Como é que o cara da Globo pode achar um absurdo, né? Então, assim, muito esquisito aquilo ali, sabe? E... E liguei pro Gabriel Monteiro, falei, Gabriel, na boa, eu nunca vi com isso. Eu trabalhei nessa empresa e o que fizeram com você eu nunca vi. Dois domingos seguidos. Fantástico. Porrada. Sem que existisse sequer um inquérito policial. É como se alguém aqui, da tua equipe... É o tribunal. É o que acontece? É o tribunal da internet, né? Sim, sim, sim. É o tribunal, né? As pessoas que ficam aí xingando, ofendendo pessoas, você que julga, saiba que existe uma justiça, né? Porque dá uma onda de julgar a pessoa antes de ter qualquer coisa, já sai julgando, né? Sim, agora... Seria o tal... Antigamente rolava muito isso, né? O cara passava... Ah, esse cara aqui que molestou. Aí a população matava. Nem sabia se é... A gente matava o inocente. Não tinha muito isso de... Exatamente. Quem dera... Quem dera... Nós temos 50 vereadores do Rio de Janeiro. 50. Quem dera todos os vereadores do Rio de Janeiro, uma vez por mês, saíssem do gabinete, e fossem visitar uma UPA, né? Porque a UPA nos oferece um serviço de merda. E o Gabriel Monteiro provou isso. E uma coisa interessante, o Gabriel Monteiro falou pra mim uma vez, que ele falou, eu não pego o enfermeiro dormindo na UPA, eu só pego o médico. Por que o enfermeiro não dorme? O enfermeiro tem noção de dever, né? Tem que estar atendendo o cidadão. Tá no fronte, é o cara que tá no fronte. Por que o médico vai dormir? Agora, eu sei que o Gabriel Monteiro também, repito, fez garotice. Tem uma escala de sonda na UPA também, tá? Na UPA tem uma escala que o médico pode... Eu entendi, claro. Ele pegou a escala... Tem hora de descanso, vamos dizer. Mas, camarada, vamos lá. Eu quero um vereador que me represente pra cacete, que aponte essas falhas do serviço público, né? E ele fez isso e agora elegeu o pai e a irmã, viu? Com 91 mil votos o pai, acho que 99 mil votos a irmã. Ele continua sendo uma expressão política no Rio de Janeiro, né? E... É a voz... Seria uma voz dos excluídos, né? Pode ser. E torço... É... Pra que eu não me decepção... Já falei isso pra ele. Tomara que eu não me decepção contigo, viu, cara? Porque se um quarto daquilo for verdade, é uma decepção mesmo. Só que eles falam de um tipo de assédio, né? É um assédio sexual, aquela importunação sexual, sabe? Traz ele aqui um dia, cara. Traz ele aqui pra falar com ele. Já falou com ele já, não? Não, ainda não falei. Não, nunca trouxe. Você... A gente aqui... O nosso foco, né, Boleta, é mais aqui de dar risada, fazer uma coisa leve. Obviamente, né, Boleta, a gente também traz assuntos, né? Lógico. Importante pra que não seja só um... Um tigra-gatica só. Humorístico. Não, não só de banalidades ou de entretenimento. É legal também trazer caras do seu calibre aqui. Você é um cara, porra... Sabe, Bola, que eu acho que ele é o policial do mundo... Ele nem falou isso de uma vez, eu tenho que checar. Ele é o policial do mundo com o maior número de seguidores. Ele é o maior influencer policial do mundo. Isso, por si só, já é uma notícia. O maior influencer policial do mundo, né? É. Tudo que é maior no Brasil, velho, repara uma coisa. Tudo que é maior no Brasil, apanha. O Brasil, ele não aceita o sucesso. A cultura brasileira tem muita dificuldade em aceitar. O brasileiro tem aquela coisa, ele levanta o cara, automaticamente ele vai lá e destrói o que é o melhor. O maior. Pode contar. Pensa no Roberto Carlos, que é o maior rei do... Todo mundo zoa, todo mundo sacaneia. Aí bota o cara descongelando pro Natal. O brasileiro gosta de destruir aquilo que... O que virou, cara. Eu não sei por que ia ter essa autodegradação. Se ele praticou assédio sexual... Bom, aí é problema de polícia, né, pai? É, mas... Será que existe algum lugar com mais assédio sexual no Brasil que no Projac mesmo? Será que existe? Aí eu não sei porque eu não... Não, não sei, eu tô te perguntando. Não, eu não sei porque aí eu também... Eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá. Um ano. Nunca ouvi dizer. Ninguém te comeu, ninguém nada. Não, pô. Me trataram com muito respeito. Não, eu adorei. Ó, vou jogar real. Eu sempre falo aqui... Eu trabalhei três, também nunca... Tá aí uma das empresas... Vou jogar real. A Globo foi uma das empresas mais legais que eu já trabalhei em relação a respeito. Uma empresa também acha. Porra, bicho. Eu achei do caralho trabalhar lá. Obviamente, tinha uma, duas pessoas que eram... Que procuraram me dar uma prejudicada, mas acho que isso faz parte do mundo corporativo, né? Mas a empresa, se... Diretoria, RH, Compliance... Porra, cara, na boa. Cara, desculpa. Ah, fora, Globolista, caralho, sei o que. Puta empresa que... No jornalismo eu também só fiz amigo do jornalismo. Só amigos. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu também. Foi uma empresa que... Foi uma empresa que... O pouco tempo que eu trabalhei lá eu fui feliz, entendeu? Eu, no jornalismo, eu tive bons chefes, mas eu escutei, viu, Bola? Eu escutei. Não tô passando pano, não, hein? Ó. Não, eu sei. Eu também não. Não é real, porra. É, porque tem um negócio aí que vocês vão fazer negócio pra Catar, né? Que eu fiquei vendo aí que eles vão pro Catar aí pra... Ah, isso é fake news. Porra. Isso é fake news. Que a gente vai pra Copa, porra. Tá louco? Vai porra nenhuma. Vamos sim. De repente aqui, né? De repente uma copinha aqui, né? De repente não pica. De repente faz uma Copa do Mundo aqui. Dando risada, né, bonitão? Vão, vô, vô.